Olha, em 2017 não foi lá um grande ano para o Cuiabá Arsenal, é verdade. Mas também é verdade que em função dos obstáculos encontrados, os resultados até que devem ser comemorados, né? Bom, vamos fazer aí um balanço do principal time de futebol americano do nosso estado com o repórter Antônio Carlos Silva. Marcos e Alfredo estiveram entre os 70 atletas do Cuiabá Arsenal em 2017, o segundo ano do recebedor no futebol americano. A diferença é mais na questão física, porque o primeiro ano você está adaptando, está conhecendo até os seus colegas de equipe. Já o segundo ano você já tem uma interação tanto com os colegas quanto com o esporte, até para mim que conheci o esporte em 2016. Então, 2017 para mim foi um ano de muita melhoria. Em outubro, aqui na Arena Pantanal, eles conquistaram a última das seis vitórias do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. O jogo que aconteceu aqui em outubro foi contra o Tubarões do Cerrado, que foi um jogo épico também para o Arsenal, com uma virada histórica. E graças a Deus saímos com a vitória, que ajudou a gente no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá Arsenal não passou da semifinal do Brasileiro, mas o time foi longe, considerando que a equipe começou 2017 sem ter lugar na capital até para treinar. A gente teve uma ajuda muito valiosa de Acorizal, a prefeitura de Acorizal, o prefeito nos ofereceu o apoio e o transporte logístico até a cidade também, para o Arsenal ter os treinos e também os jogos. Então, foi uma ajuda que veio muito acalhar para o Cuiabá, porque a gente estava sem campo de treino e sem campo de jogo. E precisando, com a temporada iniciando, a gente teve esse convite do Arsenal para o Arsenal e a gente foi agraciado com essa ajuda. 2018 promete para o futebol americano de Mato Grosso. Afinal, o Cuiabá está renovando o seu Arsenal. A expectativa minha para 2018 é muita melhoria, porque a gente passou bastante dificuldades em 2017, com campos, locais de treino, locais de jogos, elenco do time também. Teve uma época que a gente meio que estava faltando, mas para 2018, com essas coisas que estão por vir aí, acredito que seja um ano bom, um ano muito bom para a gente. 2018, o Arsenal está reformulando o time, nova comissão técnica está chegando, teve bastante mudanças agora no final. Também os locais de treino, a gente está acertando para 2018 começar mais com força. E assim como os jogadores também, novos reforços que estão chegando para a gente ajudar o Arsenal. E assim como os jogadores também, novos reforços que estão chegando.